Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber se a aposentadoria por invalidez 32 pode ser cancelada, é uma pergunta comum no canal. Aposentadoria 32 não é um tipo de aposentadoria definitiva, existem algumas situações em que ela pode sim se tornar definitiva, mas em regra você tem que passar pela revisão a cada dois anos, é isso mesmo. Durante esse processo de revisão, é como se fosse um pente fino, eles vão verificar se você continua incapacitado para o trabalho ou se você já está apto, teve uma melhora no seu quadro de saúde, você pode desempenhar ou a profissão que você desempenhava antes ou uma nova profissão. Então, se eles lhe considerarem apto a retornar ao mercado de trabalho, ela pode sim ser cancelada, tá? Ela só não é cancelada em algumas situações. Quais são essas situações? Se você já está pelo menos há 15 anos aposentado por invalidez e tem mais de 55 anos, nesse caso aí ela acaba se tornando definitiva. Ah, você recebeu o diagnóstico de HIV, ela também acaba se tornando definitiva, nesse caso ela não é cancelada. Você tem mais de 60 anos, também nesse caso aí ela acaba se tornando definitiva. Mas são grupos específicos que acabam recebendo essa aposentadoria de forma definitiva. Mas se você não faz parte desse grupo, você vai ter que passar pela revisão e se durante essa revisão, como eu falei, eles notarem que teve a melhora do seu quadro e você está apto a voltar ao mercado de trabalho, ela pode ser cancelada sim, tá? Então é isso aí, espero ter ajudado, se ajudei não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.